Fungibilidade recursal, gente, é quando a gente... Eu tô falando a grosso modo. É quando a gente apresenta um recurso errado no lugar de outro. A gente apresenta um recurso errado no lugar de outro. O exemplo mais comum que nós temos é você apresentar agravo interno... Agravo interno não. Apresenta embargos de declaração quando você deveria, em verdade, ter apresentado agravo interno. Aí o que é que o juiz faz? Ele aceita teu recurso. E aí ele pede pra que você emende o recurso pra fundamentar no recurso que deveria, de fato, ser apresentado. A grosso modo, a fungibilidade é isso. Fungibilidade recursal é isso. E há a possibilidade de ser aceito um recurso especial ou um recurso extraordinário no lugar de outro. Ou seja, é possível que a gente tenha um princípio da fungibilidade entre estes dois recursos. Fungibilidade recursal é isso.